Já sabia da voz de um filme Te conheço, já conheço essa maldade nesse olhar Não olha assim pra mim que eu não sei segurar Joga a mão pro céu que eu sei que hoje eu vou gritar e peço Oh meu Deus, tem de piedade de nós Oh meu Deus, tem de piedade de nós Se essa vida fosse um filme, eu dava pausa nessa cena Te olhava de cima pra baixo E bate a palma no cenário E eu seria tua, baby Final feliz, descomplicado De horizonte eu vejo um monte Mas só quero se for do teu lado Não olha assim pra mim que eu não sei segurar Te conheço, já conheço essa maldade nesse olhar Não olha assim pra mim que eu não sei segurar Joga a mão pro céu que eu sei que hoje eu vou gritar e peço